A gente está no meio de uma pandemia global. E a crise e o desemprego estão pegando a gente com fofo. A gente até tentou ficar em casa, mas não teve jeito. Ou ter riscava na rua, ou morreria de fome, ou seria despejada do aluguel. E pela nossa sobrevivência e de nossos filhos estamos aqui. Nós somos trabalhadoras informais, ambulantes e camelôs. Nós não temos carteira assinada, nem férias, nem décimo terceiro e nem aposentadoria. Mas a gente trabalha muito para levar o povo para casa. Quer dizer, a gente luta para trabalhar. Desde o mês passado a gente está sofrendo uma repressão terrível do governo. Agora, além da fiscalização, a polícia está vindo para cima da gente com tudo. Roubando mercadoria, ofendendo, agredindo, prendendo e reprimindo quem denuncia. Isso aqui está virando uma guerra, sendo que a gente só está tentando trabalhar. E essa repressão está fazendo as famílias passarem fome. O governo diz que a gente não pode trabalhar aqui por conta de uma ordem. Uma ordem de serviço 135 que transforma aqui em uma área de exclusão. É uma ordem cruel e eletiva e se o governo quiser, ele revolva a qualquer hora. Ou então um decreto do próprio governador para permitir o trabalho. Gente, é uma pandemia. É estado de calamidade pública. E ele prometeu na companhia que essa povardia ia acabar. Não sofre, não acabou, como piorou muito. E de tanto a gente sofrer repressão, a gente começou a se organizar. Nós criamos a Assembleia Popular pelo direito ao trabalho. E aí a gente começou a fazer marcha, fazer denúncia, fazer manifestação. Em três semanas a gente não parou num dia sequer. Porque a gente não tem opção. Tenho nove anos que trabalho aqui na Voz Alvear. Eu trabalho aqui há 21 anos, desde quando eu tive meu primeiro filho. E a gente precisa de trabalhar. Mesmo com a repressão e com a violência deles, não tem jeito. É trabalhar ou morrer de fome no meio da pandemia. Então a gente precisa resistir. E nós juntamos um grupo grande de aliados para fortalecer esse movimento. Tem gente do jurídico, dos direitos humanos, urbanismo e comunicação. Gente que se move pela solidariedade para transformar o mundo. E agora o movimento está começando duas campanhas. A primeira é pelo direito de trabalhar. Para pressionar o governador a assinar um decreto que permita o trabalho. E que a administradora do plano piloto revogue a ordem de serviço 135. São só duas canetadas que não custa nada para eles. Mas para a gente é a garantia de dignidade. Escapar da fome, da violência policial e da repressão. A segunda ação é de solidariedade. Com quem passou esse mês todo sem trabalhar. E a gente está fazendo um mutirão de arrecadação de cestas básicas. Para que todas as famílias tenham os seus alimentos em casa. Enquanto a gente luta pelo nosso direito. E por uma cidade mais justa para todo mundo. Vem você também para essa luta. Assine o nosso abaixo assinado virtual ou aqui com a gente. Arrecada de medo ou chega aqui na próxima Assembleia Popular pelo Direito ao Trabalho. Toda quarta-feira na frente do Conjunto Nacional. Vem com a gente. Quando eu digo que a gente fez hoje uma agência do mal é polícia. A ordem sempre diz... É o trabalho do direito e liberdade. Assembleia Popular pelo Direito ao Trabalho do 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 Direito ao Trabalho.